Como você sabe, eu já gravei vários vídeos completando várias coleções aqui no canal. Hoje, eu vou completar simplesmente a coleção de moedas do Brasil. Eu comprei na internet esse álbum aqui e dentro dele tem espaço pra gente colocar moedas desde 1994 até 2025 pra moedas que ainda vão lançar. Cada página, mano, tem um espaço pra cada moeda. Moedas especiais, moedas de cada ano. Se não assim, nós decidimos completar apenas uma parte específica da coleção, que são as moedas dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Essa coleção é só composta por moedas de 1 real, totalizando 17 moedas especiais. Essa aqui é uma moeda de 1 real normal, como vocês podem ver. E aqui atrás tem essa cara. O que muda dessa moeda pras moedas que a gente quer encontrar é que justamente no lugar dessa cara tem os esportes das Olimpíadas, como boxe, futebol, vôlei, dentre outros esportes. Aproximadamente a cada 100 moedas, apenas uma é uma moeda que a gente precisa. Essa missão é praticamente impossível e mais difícil do que qualquer outro álbum que a gente já completou. Por isso, eu convidei duas pessoas pra me ajudar nessa missão. Olimpíadas? Eu adoro Olimpíadas. Eu vou encontrar todas as moedas das Olimpíadas. Caraca, vai ser difícil. Mas eu vou tentar, vou dar um jeito de arrumar essas moedas. São 17 moedas no total. E eu conto com vocês pra gente conseguir completar essa parte da nossa coleção. Vamos lá. Eu tenho uma coisa aqui no meu parque que eu acho que pode ser extremamente útil pra ajudar a gente a completar essa coleção. Esse aqui é o meu porquinho que eu usava pra fazer as minhas economias de quando eu era mais novo. E eu lembro que nele tinham várias moedas especiais, como moedas de um centavo, moedas com algumas figuras diferentes, que são justamente as moedas que a gente tá procurando. E o bom desse porquinho é que eu nem preciso quebrar ele, ó. Eu tiro a tampinha e, ó, meu Deus do céu. Essa aqui, pra quem não conhece, é a moeda de um centavo. Essa moedinha, inclusive, ela tá falando que ela foi fabricada em 2003. E ela entraria aqui, ó, na parte de 2003 do nosso álbum, se a gente estivesse completando tudo. Então, ó, vamos separar as moedas de um real, ó. Agora que eu separei os nossos bolos de moeda, vamos procurar, ó. Essa aqui é cara, cara... Velho, eu não acredito nisso, cara... Caraca, velho, olha, essa aqui é diferente. Eu sabia que na minha coleção ia ter alguma moedinha. E eu ainda nem acabei de olhar. Outra moeda de um real especial também, galera. Parece ser um bichinho, deve ser o mascote das Olimpíadas. Consegui duas das 17 moedas que a gente precisar pra completar a nossa coleção das moedas de um real. Beleza, rapaziada, já tô aqui no carro. Agora eu tenho que achar um jeito de trocar dinheiro, mano. Amigão, beleza? Pode mais. Você troca 20 reais pra mim, não? Ou moeda de um, tem não? Não, fechou. Obrigado, viu? Valeu. Primeiro posto já deu errado, mano. Mas eu não vou desistir, eu acho que pedindo em comércio, assim, provavelmente eles vão ter moeda, tá ligado? A minha primeira ideia pra achar moedas vai ser simplesmente trocando essa nota. E como eu decidi trocar? Acho que a melhor maneira é eu comprando. Então eu vou numa loja aqui agora de comida comprar uma coxinha e ver se tem troco pra 20 reais. Uma coxinha, por favor. Obrigado. Bom, aqui tem várias moedas de um real e acho que eu nem vou olhar muito pra coxinha. Só vou procurar a minha moeda das Olimpíadas aqui. Aqui tem várias moedas, mas pelo visto, mano, nenhuma delas é da Olimpíada. Eu acho que essas moedas não me valem de nada. Agora eu vou ter que tentar trocar essas moedas ou sei lá. Eu só preciso achar as moedas pra completar o nosso álbum de moedas. Uma estratégia que eu tenho certeza que vai funcionar pra conseguir mais moedas vai ser ir em algumas lojas com algumas notas grandes e comprando coisas baratinhas. Sei lá, um chiclete com uma nota de 100 reais. No troco, com certeza, vão vir várias moedas. E nessa troca, eu acho que talvez a gente consiga algumas moedas de um real especiais. Vou sacar uma grana aqui no caixa eletrônico pra eu ter muito dinheiro pra conseguir trocar por moedas. Olha isso, gente. Saquei aqui 400 reais em notas de 20 e agora é só comprar várias coisas baratinhas com essas notas em vários lugares. Tô procurando agora o item mais barato aqui da loja e eu acho que sem sombra de dudas vai ser um chiclete. Vou pegar um chicletinho desse aqui e vou pagar com uma nota alta pra receber muito troco. É, galera, como vocês podem ver, a moça me deu três moedinhas de um real. Nenhuma delas das moedas que a gente precisa e 10 reais de troco também. Eu preciso pensar em comprar coisas estratégicas porque eu não quero nota, eu só preciso de moeda. Rapaziada, encontrei outro posto, cara. Vamos ver se aqui eles vão ter a moeda, né? Você tem moeda de um real pra trocar? É não? Eu vou nas lojas aí. Nessas lojas aí? Obrigado, viu? É, rapaziada, deu bom não. Bom, vou tentar em mais uma loja então trocar o meu dinheiro aqui. Você tem esse troco pra 50, moça? Bom, ela vai trocar 50 aqui pra mim. Tomara que saia alguma moeda de um real dessas que a gente precisa pra completar esse nosso álbum. Agora eu vou sair e vou procurar alguma moeda daquela que a gente precisa. Tenho aqui o meu troco já e agora só resta a gente procurar aquelas moedas das Olimpíadas. E olha só, mano, duas moedas das Olimpíadas. Essa daqui que parece ser judô, um esporte que eu já pratiquei muito e que eu amo. E, mano, futebol. O Reinaldo vai pirar. Quando eu ligar pra ele contar dessas duas moedas que eu achei pra ele. Um outro lugar que eu já recebi muito troco em moeda é geralmente imposto de gasolina. Então eu tô aproveitando pra dar uma passadinha em um que eu já abasteço o carro. Só que eu não posso colocar 20 reais, por exemplo. Tem que colocar, tipo, 19, 17 pra obrigar a pessoa que tá me atendendo a me devolver trocos em moedas. Opa, amigão, tudo bem? Você aceita dinheiro aí, não? Me vê pra mim, eu quero abastecer 96 reais. 96 e aí os 4 reais você não consegue me dar em moedinha de um real, não? Consegue? Valeu, viu? Ele falou que vai conseguir 4 moedinhas pra mim de troco. Obrigado, chefe. Valeu, viu? Até mais. 4 moedas de troco. Olha isso, uma moeda da Paraolimpíada, velho. Olha isso. Caraca, papai, que sorte, mano. Vamos agora continuar fazendo isso? Porque ainda falta muita moeda especial pra gente conseguir. Bom, com certeza, outro local onde eu vou encontrar várias moedas é na Fonte das Moedas, que fica localizada aqui em Belo Horizonte. E lá é onde todo mundo joga moedas pra fazer desejos. Eu não sei se isso dá azar, dizem que dá. Mas eu preciso muito completar esse aula. Como eu sei que a gente precisa só de moedas de um real, vamos juntar todas as moedas de um real. Provavelmente a gente vai ter alguma moeda das Olimpíadas. Esse foi o total de moedas que eu consegui. Essa daqui não é da Copa. Essa daqui também não. Essa daqui também não. Olha o que eu achei aqui, mano. Uma moeda que a gente procurava. Das Olimpíadas. Rio 2016. E ela parece ser de atletismo, se eu não me engano. Mais uma moeda pra conta. Rapaziada, acho que eu encontrei, mano. O cara ouviu perguntando, o cara ali atrás, falou que tem moeda, mano. Ele foi lá buscar pra me dar. Bom, 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 vou conseguir 10 moedas, mano. Vou dar 10 reais e vou conseguir 10 moedas de um real em troca. Aí, obrigado. Obrigado. 10 reais em moeda, mano. Tá, agora é hora de ver se alguma delas é a que eu preciso, né? Uma normal. Outra normal também. Outra normal. Olha isso, rapaziada. Caramba. Essa aqui não é normal. É uma das que a gente precisa. Boa, boa, boa. Agora me dê o gás, mano. Porque se eu conseguir uma, eu acho que eu consigo outras com outras pessoas. Eu já tô exausto de procurar moeda na rua. E a minha brilhante ideia, vocês vão ver agora. Aqui no meu quarto eu tenho simplesmente esses cofrinhos, mano. Esse cofre aqui tem muita moeda. Então agora a gente vai abrir. Ver se a gente acha alguma moeda de um real da copa. Uma moeda de um real, mas não é da copa. Deixa eu procurar então no outro cofre e torcer pra que tenha. E... Mano, pera aí. Uma moeda de um real de 2016 de rugby. Essa moeda a gente não tem ainda. Olha essa moeda. Com certeza faz parte do álbum. Agora, meus amigos, eu vou vir aqui, ó. Em um drive-thru pra tentar conseguir mais moedinhas de troco. Boa tarde, tá no seu pedido? Ei, moça, tudo bem? Se eu te der 40 reais, você consegue me devolver o troco só em moedas de um real? Mas, só um momentinho. Consigo. E eu posso abusar mais ainda da sua boa vontade? Você consegue ver se tem alguma moeda especial? É aquelas comemorativas de Olimpíada pra me dar de troco? Quando a gente tiver o troco, pode tentar ver aí, você acha? Tá bom, moça. Se você conseguir, você vai me salvar, viu? Eu tô em busca, tentando completar as moedas da coleção. Todas as Olimpíadas não tô achando. Eu tenho as coleções da coleção. Completas? Eu tenho o álbum. Você não tem, não. Moça, eu comprava esse álbum na sua mão agora. Achei duas das Olimpíadas. Tinha mesmo? Tinha, duas das Olimpíadas. Caraca, duas moedinhas das Olimpíadas. Moça, muito obrigado. E aqui, você não quer me passar o seu contato, não? Porque se eu não consigo comprar minha coleção, eu compro a sua. Tenho duas coleções. Você tem mesmo? Tenho. Nossa, vai notar. Obrigado, moça. As duas parecem que são de natação, tá vendo? Esse aqui é um cara pulando de ponta e essa aqui é uma pessoa nadando de costas. Duas moedas que a gente não tem. Cozinha, uma outra forma de achar moeda, mano, que eu fazia quando eu era pequeno, inclusive, é procurar, tipo, embaixo desses lugares assim, tá ligado? Eu tô aqui em uma loja, mano, e às vezes a galera deixa cair alguma moeda e tudo mais e ela entra embaixo desses armários e nunca mais com achadas. Se eu olhar, às vezes pode ser que eu encontre. E consiga, inclusive, achar que eu preciso, né? Deixa eu procurar aqui. Nada. Deixa eu ver aqui. Opa. Olha só. Encontrei duas moedas, mas também são normais. Tá, deixa eu continuar procurando. Olha isso, mano. Olha isso do que eu achei. Caramba. Não acredito, mano. Olha isso. Rio 2016. Consegui encontrar mais uma das moedas que a gente precisa, mano. Eu lembro quando eu era pequeno que eu guardava um dente meu debaixo do travesseiro e a fada do dente aparecia com uma moeda de um real. Será que se eu arrancar um dente e colocar ele debaixo do travesseiro, a fada do dente me traz a moeda que eu preciso? Não, mano. Essa ideia é muito boa. Eu preciso da fada do dente. A menos que eu faça um dente perfeito. Porque eu não vou arrancar o meu dente simplesmente pra completar esse álbum, né? Bom, agora que eu já tenho meu papel higiênico, já molhei ele, ficou bem fácil pra gente moldar o dente. Então, agora eu só preciso de trabalhar com a minha arte de moldagem. E tomara que isso aqui engane a fada do dente. Vim agora em um supermercado, galera, minha estratégia vai ser diferente. Eu vou comprar vários chocolates nesse preço aqui, ó. R$ 2,39. E eu vou comprar um por vez. Cada um deles usando uma nota de 20 reais e pedindo apenas moedas de troco. Dessa forma, eu vou conseguir muita moedinha e com certeza eu vou conseguir mais moedas das Olimpíadas pra nossa coleção. Ei, moça. Eu vou querer esses chocolates, só que eu vou pagar cada um separadamente. Vou te dar uma nota de 20. Aí eu quero trocar essa nota de 20. Te dou outra e assim vai, tá bom, moça? Cada nota pra um chocolate, ó. Aqui. Deu bom, galera, deu bom. No fim das contas, eu comprei esses chocolates aqui. E olha só o tanto de moeda de um real que a gente conseguiu, mano. Vamos torcer pra ter pelo menos uma moeda especial aqui. Ó, normal, 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 normal. Olha isso aqui. Mais uma moeda das Olimpíadas, gente. Dessa vez parece que é da canoagem. É mais uma moeda pra nossa coleção. Já encontrei duas das moedas que eu precisava. Só que eu tô lembrando de uma coisa. Eu acho que o meu pai, ele tem algumas moedas de colecionadores, tá ligado? Tipo, moedas colecionáveis. Eu vou ligar pra ele, porque se eu não me engano, ele não está em casa agora. Ele deve estar trabalhando em algum lugar. Eu vou ligar pra ele e vou perguntar pra ele se ele tem essas moedas ou não, tá ligado? Se ele tiver, mano, pode ser que eu consiga todas as moedas que o Reinaldo precisa. Todas, literalmente. Vai ser muito top. Bom, agora que eu já tenho meu dente de mentira prontinho e bem parecendo com o dente, tá na minha hora de colocar ele debaixo do travesseiro e dormir. Fala do dente. Por favor, me traga um real em troca desse dentinho de mentira. Boa noite. Rapaziada, é o seguinte. Liguei pro meu pai, já estou aqui no endereço onde ele me passou. E, mano, vocês não vão acreditar. Eu passei pra ele exatamente as moedas que a gente precisa. E, tipo assim, ele não tem todas, tá ligado? Eu achei que ele teria todas. Ele não tem. Mas ele tá com três exatamente das moedas que eu preciso, mano. Exatamente, tá ligado? Tô esperando, porque daqui a pouco ele vai vir e vai me entregar. Sério, não tô acreditando. E ele não vai cobrar nada, tá? Vai cobrar nada do Reinaldinho, mano. Vai ser de graça. Então, Reinaldinho tava me devendo uma. Será que é a fada do dente? Mano, deu certo o meu plano. É a moeda do basquete. Mano, minha estratégia deu certo. Eu preciso correr pra ir na casa do Reinaldo. Rapaziada. Mano, meu pai acabou de me entregar. Olha isso. Mais três moedas da que a gente precisa, tá ligado? Olha só. Agora, bora voltar lá pra casa do Reinaldinho. E, mano, quero ver se eles encontraram também. Reinaldinho, pessoal, é o seguinte. Eu consegui mais quatro moedas das Olimpíadas. Eu consegui cinco moedas. Eu consegui simplesmente cinco moedas, tá? Cinco moedas no saquinho de pão. Respeito, pai. Essa aqui é a moedinha do golfe. E check. Essa aqui é a moeda da natação. E check também. Essa aqui é a moedinha do vôlei. Check na moedinha do vôlei também. Essa aqui é a moedinha do judô. E vamos colocá-la bem aqui. Essa aqui é a moeda de futebol. E vamos colocar aqui também. Essa aqui é a moedinha do rugby. Check. Natação paralímpica. Temos também. Essas duas moedas muita gente confunde, né? Quem é o Vinícius e quem que é o Tom. Esse é o Tom e esse aqui é o Vinícius. E, ó, mais duas moedas pra coleção. Essa aqui é a moeda do basquete. Check. Essa moeda aqui é da vela e essa aqui é do atletismo. Esse aqui é do atletismo paralímpico. E aqui temos para triatlon e para canoagem. Essas, então, meus amigos, são todas as moedas que nós conseguimos dessa coleção. E uma coisa que tá me incomodando muito é que tá faltando a moeda da entrega da bandeira olímpica. Mas eu não fiquei encarregado de pegar essa moeda. Você tinha falado que era o Brenner que ia achar ela. Tá, mas eu achei que era o Ernaldo que ia achar. Não sabia que essa repressão tava em cima de mim, não. Pelo visto, tá faltando o que seria brilhante aqui das nossas moedas especiais. Eu sei que vai ser difícil, mas eu vou conseguir encontrar essa moeda agora. Encontrei um anúncio da moeda que tá faltando pra nossa coleção. E, ó, é essa moeda aqui. E tão pedindo nela R$950. Só eu mesmo que vou pagar em R$1 quase R$1.000. Mas a gente precisa completar essa coleção. Eu paguei um frete mais rápido. A nossa moedinha acabou de chegar. Nós conseguimos completar a nossa coleção das moedas das Olimpíadas de 2016. Essa é, finalmente, a moeda que tá faltando pra gente completar a nossa coleção das moedas de R$1.000 das Olimpíadas. Demorou, mas finalmente completamos aqui a coleção das moedas dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Essa foi apenas uma coleção. Mas temos aqui, ó, várias outras moedas diferentes que já entraram em circulação e que também podem fazer parte desse álbum. E eu posso tentar completar esse álbum inteiro se vocês quiserem. Mas pra isso, deixa o like e se inscreve no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho